Olá, eu sou a Wanda Jacinto e o nosso canal Vitamina de Poesia. Hoje é o dia 21 de março, Dia Internacional da Poesia. E é também o início do primeiro equinócio do ano. É o período em que os raios do Sol incidem diretamente na linha do Equador, fazendo com que os dois hemisférios do planeta recebam a mesma quantidade de luz e de escuridão. E é também o início de mais uma estação climática, o outono. E assim sendo, eu trouxe um poema para vocês. Novo ciclo requer louvores, tem mudanças na estação. Outono, em folhas e flores, tapete rendado no chão. Os frutos, em maturação, exalam perfumes e cores. Novo ciclo requer louvores, tem mudanças na estação. Os pássaros prestam favores na sinfonia da canção. Num farfalhar de fulgores, vai bailando a desfoliação. Novo ciclo requer louvores. Rondel, outono. Uma boa tarde para todos nós.